Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, olha essa cara de chora amigos, que coisa horrorosa! É o seguinte, vocês sabem, não é ser guia-lhe pra ninguém, a gente que é o Youtuber, a gente acaba ganhando muita coisa, né? Mas normalmente as empresas avisam pra gente vai ganhar as coisas, é difícil as empresas mandarem de surpresa, tá ligado? Principalmente só uma empresa que já corre com a gente. Aí chegou a caixa da Ubisoft enorme aqui na minha frente, deixa eu cobrir meu endereço só. Olha o tamanho dessa porra amigos. Cara, enorme. Enorme. É o Ubisoft que me mandou do nada, eu não sei o que é, a gente vai descobrir juntos. Bom, foi o Ubisoft que me mandou, deve ser coisa legal, né? Vou pegar uma tesoura aqui e vamos ver o que que é. A tesoura aqui, ó. Foi. Tesoura! Usar aquelas faquinhas de guerra, né, vai? Pra ser um box com estilo, mas meu, meu... Eu nunca fiz as paradas que nem todo mundo nesse canal, né amigos? Então vamos lá. Deixa eu posicionar a câmera. É isso aí, abrimos amigos. E aqui dentro tem uma... Uau, que foda! É uma mochila do Rainbow Six. E... Tá recheada, amigos. Tá bolada. Tô impressionado. Vamos ver. Caralho! Tudo bem, começou com uma garrafa térmica do Rainbow Six Seed. Foda! Meu Deus! Começou com... Que isso? Tem um cartão da Ubisoft, ó. Do Rayman. Talvez eu não tenho que pegar ele no foco. Foca, filha da puta. Focou. Foca no cartão. E agora volta pra mim. Patife, o time Ubisoft te deseja um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Boas festas, Ubisoft. Gente, sabe o que é mais legal? Foi escrito à mão, velho. Que bonitinho. Muito obrigado, Ubisoft. Tô muito feliz. É uma carta muito temática. Tem o Rayman. Tem todos os jogos da Ubisoft. Gente, que legal. Que carinho foda. Mano, eu ganhei um presente Natal. Que foi um presente top, amigos. Olha aí, rapaz. Eu ganhei um Cloud da HyperX, sim. Caraca! Caraca! Pro Gaming Headset Cloud da HyperX. O Zig, ele sempre fez muita imagem da HyperX pra mim. Então, eu sou bem convencido de que é um bagulho bem foda. Caralho, Ubisoft. Obrigado. Eu vou abrir. Vou abrir o meu headset novo, amigo. Tá maluco? Ganhei um headset de Natal da Ubisoft. Que ganho. Nossa! Gente, eu tô muito feliz. E eu gostei muito do cartão também. Muito obrigado. Gente, é muito carinho. É legal, né? Eu acho que a parada de ganhar presente de Natal, assim, é um carinho, mano. E é muito foda. Eles nem me falaram que eu não mandava nada. Eles só mandaram. Um beijo aí pra Fê, pro Panetone e pro Luiz. E também pra toda a equipe da Ubisoft, que são todos muito sangue bons. E eu gosto muito da Ubisoft. Eu espero que esse ano trabalhemos muitos jogos. Muitos jogos, amigos. Até porque, tô gostando um pouco do Rainbow Six Siege. Nossa, essa mochila é muito foda. Deixa eu mostrar a mochila com mais calma. Acho que não. Ai, é muito linda, gente. Ela é grandona, tio. Mochila boluda. Caraca. Tem mais coisa aqui atrás. Deixa eu ver. Olha, tem mais coisa, brother. Não acabou, não. Tem one shot, one kill, um copinho de tequila. Caralho, pra um copinho de tequila. One shot, one kill. Veio dois ainda. Vem em casal. Da hora. Show. Copinho show. E tem aqui mais coisa. Tem aqui, achei. Agora eu acho que acabou. E tem a camiseta também. Eu vi essa camiseta. One shot, one kill. Que o Peletônio e o Retalha utilizaram no campeonato pra narrar os jogos lá. Porque a gente passou vergonha, né? O 7x1 do Pati. Esse ano que foi o campeonato do Rainbow Six. Mas tudo bem. A gente vai participar de outros. Tá rolando muito Rainbow Six aqui no canal. Como vocês sabem, o jogo tá com feedback incrível. Cara, eu tô muito feliz por esse headset. Eu sempre quis esse headset. O headset da HyperX. Que besteira, né? Mas é real. Eu sempre quis. E como eu tenho outros headsets muito bons também. Eu nunca falei. Puta, vou pegar uma grande e vou gastar e tal. Eu não falei nada como ganhar tipo de Natal, amigos. Sim. Sim. Ah, o Ubisoft seus lindos. Olha só. Olha cá, amigo. Olha aí, amigo. Olha. Ai, filha. Não tá aberto. Vai. Vai, amigos. Eu vou abrir essa bagaça. Não tá abrindo. Não tá saindo da casa. Tá preso. Abre. Abre. Vou do campo. Ai, agora eu consigo cravar a mão aqui. Cheio. Esse headset é muito top, mano. Olha aqui a caixa, ó. Ah, garoto. Que lindo. A gente vai abrir aqui. Abri, amigos. Vocês não estão vendo, mas eu abri. Eu vou pegar uma 2x espuma pra isolar meu quarto. Olha isso. Só, amigo. Só para. Olha que coisa mais linda. O microfone detachable. Detachable. Olha isso. Ó. Se eu não quiser, se eu quiser usar como headlight, eu posso. Se eu quiser usar só como fone, eu posso também, amigos. Caralho, veio com uma opção de camurça pro fone. E se liga, tem o fone, né? Aqui normal. Ele tem borrachinhas. Mas você pode colocar camurcinha, brother. Ah, não. Ah, não. Que coisa gostosa. Eu vou terminar isso aqui com isso aqui pendurado, assim, na cabeça. Porque eu não quero soltar esse reflexo assim de qualquer jeito. Ai, meu Deus. Que lindo, Ubisoft. Muito obrigado. Meu microfone aqui. Ai, que legal, gente. Bom, gente. Eu vou terminando por aqui esse vídeo. Se você gostou, avalia. Deixa o seu joinha, o seu favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado, Ubisoft, pelo presente. Eu adorei. Adorei a mochila. Adorei os copinhos. Adorei muito o headset. E eu gostei muito da cartinha, viu? Continuem sendo essa empresa próxima ao produtor. Isso é muito legal, sabe? É um bagulho que a gente se sente muito, tipo, valorizado, sabe? Eles escreveram a mão, velho. Pra mim, tá muito bonitinho. Beijo aí pra todos vocês. Essa equipe foda. E que 2016 sejam elas aí. Consigamos trabalhar muito. E que vocês aí do canal, fiquem muito felizes. Que tem muito Rainbow Six. Com muita camiseta do Rainbow Six. E com muitos produtos tirados. E com esse headset show. Esse headset show da HyperX. Que ganhe de presente. Você tá louco, bró? É isso aí, mano. Um beijo na bunda de vocês. Até a próxima. Fui.